E aí, geral, suave, peregrino. Eu fui no Gamer de voltar com mais um vídeo pra vocês no canal e estou de volta com o Fórmula 1 2022, beleza? E é o seguinte, fazia um tempinho que eu não tava trazendo, né, o Fórmula 1, já tem umas três semanas já, por conta da Copa do Mundo Feminina, beleza? Eu não tava trazendo a Fórmula 1 por conta disso, tá? Meio que, é como, meio que assim, eu brinquei ali como se a Copa do Mundo tivesse interferindo na corrida, enfim. Eu fiz uma brincadeira ali, mas ao mesmo tempo, foi mais uma coisa de respeito também, né? Uma paralisada aí, né, com a Fórmula 1, por causa da Copa do Mundo Feminina, hein? E eu tô voltando hoje porque, infelizmente, o nosso Brasil foi eliminado, né? Então, não tem mais por que eu não trazer, né? Eu tava deixando de trazer por conta da seleção feminina, né, a brasileira. Mas, como a gente foi eliminado, então agora eu volto com tudo, beleza? Então, hoje a corrida, quer dizer, a classificação pro GP da Áustria, tá? Na Red Bull Ring, beleza? E só um detalhe hoje, que é o seguinte. Esse vídeo pra vocês tá saindo agora de manhã, né? Que é a classificação da corrida. Porém, aqui em Red Bull Ring, aqui no caso na Áustria, também tem o Sprint. Tem aquele modo Sprint. Então, o Sprint vai sair de noite, beleza? A classificação sai hoje de manhã e o Sprint sai de noite hoje ainda, tá? Hoje ainda sai o Sprint, que são, se eu não me engano, são 12 voltas que tem que... Que é o que dura o Sprint. E aí amanhã, no sábado, sai a corrida inteira. Fechou? Espero que vocês curtam. Bora lá, então, ver o que a gente consegue na classificação. Lembrando, então, que a gente tá com um retrocesso muito bom. E vamos tentar manter isso, beleza? Vamos lá. Vamos tentar manter a boa fase aqui da equipe, cara. Precisamos, né? Vamos tentar manter a boa fase aqui. Ai, eu e hei, véi. Ai, eu e hei, véi. Ai, eu e hei, véi. Abre demais a curva. É, o nosso tempo, ele vai ser humilhado, né? A gente tá em nono, na verdade. Ai, caramba. Não vou tentar, porque eu vou precisar voltar pros boxes, tá? Então, já vai acabar o combustível. Então, eu vou precisar voltar pros boxes. Nem vou tentar. Aliás, vou até deixar o Schumacher passar. Porque... Oxi, o que aconteceu? Ah, tá. Achei que eu tinha batido nele, cara. Eu ia ficar bravo agora, hein? Ô, louco, mano. Tá vendo? Só tava esperando o Jeff falar que o combustível tá acabando. Mas, óbvio que eu já sabia, né? Então, não vamos nem tentar aqui ser tão ousado, né? Nossa, mano. Que raiva errar aquela curva ali, cara. Essa curva aí que eu passo, ela é muito fácil de errar, cara. Muito, mas muito fácil de errar, cara. Porque ela não tem um ponto... Ela não tem um ponto de estratégia, vamos dizer assim. Como posso dizer? Ela não tem um ponto de entrada. Você simplesmente tem que entrar nela avulso, tá ligado? Você tem que confiar. Você tem que confiar e entrar na curva. Se você não confiar e não entrar na curva do jeito correto, você vai errar igual que acabei acontecendo agora comigo, tá? Vamos só... Vamos só encostar já. Vamos sair de novo, porque, poxa... Eu acabei de falar que a gente tem que manter o retrocesso bom aqui, a fase boa da equipe. Não pode dar mancada agora, tá ligado? Não vai ser agora que a gente vai dar essa mancada, cara. A gente vai fazer o tempo bom sim, mano. Fora que a gente precisa fazer o tempo bom mesmo, porque senão a gente vai ficar fora da... Já na terceira, né? Já na terceira fase, né? Já, vamos voltar pra pista já, porque já abasteceu. Bora lá, então. Bora. Aí, olha lá, essa aqui, ó. Essa aqui é muito fácil de errar, cara. É num piscar de olhos. Quando você menos esperou, pronto. Errou a entrada da curva. E aí, abriu demais, já era. Complicado, velho. Complicado. Essa aqui também. Parece que não, mas essa aqui também é um pouquinho... Complicada de fazer ela, tá? Vamos lá, então. A gente tá em vigésimo, velho. Brincadeira, hein? Droga. Já começamos mal, ó. Perdendo tempo pra caramba aqui. Tá, ganhamos tempo agora. Ah, pelo amor de Deus, né? Perdendo tempo por quê, cara? Como assim, velho? Ah, não. Não faz isso comigo, carro. Por favor, velho. Olha só, mano. Não tá perdendo tempo de novo. É inacreditável um barato desse, velho. Ah, que droga! Porra! É sério isso, mano? Vai começar uma onda de azar de novo. Não vai começar nada, não, filho. Eu vou conseguir fazer tempo bom e eu vou fazer pole position nessa corrida também. Ah, tá atirando, então? Tá atirando comigo, então? Não dá nada. Pronto. Sexto lugar, cara. Ainda não foi dos melhores, mas... Temos que agradecer agora, porque... Né? Agora foi melhor. Temos que agradecer agora. 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 É bem difícil fazer essa parte das curvas aqui, viu? Bem difícil Principalmente quando você precisa fazer o tempo, cara Aí que é complicado mesmo Bom, pelo menos o sexto lugar já tá ótimo, né? Pelo menos a Qualify 3 já tá ótimo no sexto lugar, né? Agora a gente precisa saber se a gente vai manter esse tempo, né? Essa pista é uma das mais rápidas do calendário, né? É uma das menores, né? Das mais rápidas Então é... Aqui Quanto menos você fazer de tempo, melhor, né? Tipo, quanto mais você correr no limite Melhor você se sobressai no final, né? Você tem que andar no limite No limite do limite aqui, véi Foi pra isso que essa pista foi projetada Pra você andar no limite do limite, tá ligado? E eu tô na casa de 1.7, né? 1.7.9 O Russell tem 1.7.4 Então foi bom, cara E o nosso setor 3 foi o melhor, né? A gente tá com o terceiro melhor setor Ou seja, dá pra ver que A gente dominou Mas o nosso melhor setor mesmo foi o terceiro A gente fez bons tempos aqui, ó Tá vendo? Não tá muito longe do tempo dos caras Ó, tá vendo? Mas o terceiro tempo O setor 3 foi o melhor nosso, né? Bom Vamos acelerar aqui o tempo, então? Só falta os caras passarem Eu vou ficar louco da vida, cara Vou ficar maluco daí Ó, não falei? Cai de posição, véi Vamos ver quantas posições eu vou cair Não, só falta eu ter caído, véi Só falta eu ter saído dessa classificação Eu vou ficar louco da vida Não, ficamos em 9, beleza Tudo bem, não tem problema Mas tá vendo, ó 1.7 Ou seja, a galera não tá saindo disso Então esse é o tempo que a gente tem que bater 1.7 A gente tem que fazer agora 1.6 Se for possível 1.5 Também, né? Seria ótimo fazer 1.5, né? Bora lá, então Eu gosto de fazer duas coisas aqui Ou eu gosto de ser o primeiro a entrar na pista Ou eu gosto de ser o último Porque eu não quero ninguém me atrapalhando Tá ligado? Não quero ninguém Ninguém me atrapalhando na minha frente, véi Ninguém Ó, tá vendo, ó É sobre isso aí que eu falei agora Com certeza Esse cara aí vai me atrapalhar agora Certeza, cara Não tenha dúvida disso Ah, que droga Já perdi tempo aqui, viu Já perdi tempo ali, ó O carro perdeu a aderência ali Perdeu a aderência ali também Tá difícil, viu Tá complicado Ixi, meu amigo Se liga É o Alonso atrapalhando a gente, ó Ó o Alonso atrapalhando a gente agora Ó, ó Ó ele atrapalhando É, que bom, não atrapalhou Ixi, ó O Leclerc fez um 8 já, ó Mais tempo perdido, cara Mais tempo perdido A gente não pode perder esse tempo, véi Não pode, mano A gente tem que fazer um tempo bom, mano Porque aqui tem sprint, tá ligado E o que vai valer no final das contas Vai ser o sprint Nossa, cortei agora o caminho ali Opa, fizemos um 7 E isso não foi por causa do corte não, viu Porque eu errei duas ou três vezes as curvas, tá Ou seja, esse cortezinho que eu fiz ali Não foi, não foi isso que me ajudou não, tá Eu acho que eu realmente consegui andar bem aqui agora Cara, fiz um 7, mano Muito bom, cara Muito bom Da hora, da hora Agora eu gostei Voltei com o meu ânimo Confesso que eu já tava ficando um pouquinho preocupado já, viu Tava ficando preocupado de, tipo A gente começar a entrar numa maré de azar Aí, complicado, hein Duro Beleza Primeiro Vamos manter a calma aqui Fiz um tempo top, velho Nem eu acreditei agora, mano O Leclerc tinha feito um 8, né Eu fiquei até Eu fiquei até meio, tipo Putz, agora ferrou, né Só que eu caí pra casa um 7, velho Eu caí pra casa de um 7 Aliás Um 7 o pessoal já tá fazendo, né Eu lembrei agora disso Um 7 a galera já tá fazendo, né Um 7.3 Já tem o Hamilton Já fez um 7.4, né Ou seja É É que o Leclerc foi mal, na verdade, né Por um instante veio na cabeça que um 8 era bom Mas não Um 8 é ruim, na verdade O tempo bom Que agora Que daqui um tempinho vai ficar ruim É um 7 Um 7 Já já não vai mais ser Já não vai mais ser suficiente Daqui a pouco, né Daqui a pouco já vai virar Um tempo Padrão Tá Deixa eu Tirar aqui Aqui, beleza 7 minutos Agora vamos voltar pra pista Vamos tentar fazer uma volta melhor Bora lá Vou tentar não perder a aderência Na E tração agora nas curvas E vou tentar não errar As curvas também Porque, cara Andar no limite aqui Sem errar é difícil, velho Pensa numa pista que é difícil de andar Sem errar alguma coisa, cara É muito difícil, velho É sério De verdade É muito difícil andar aqui sem errar, mano É muito fácil de errar alguma curva aqui, velho Ah, já falou Tá Limite de pista Aí brincou comigo, né Como assim eu tô perdendo tempo, velho? Ah, não acredito nisso, velho Olha o tempo que eu perdi agora Não, não é possível isso Não é possível, cara Como assim eu perdi esse tempo Ah Agora eu errei a curva Só temos combustível para cerca de duas voltas Mano, você tá de brincadeira comigo Mano, você tá de brincadeira comigo Que eu perdi tudo aquilo de tempo Eu perdi o tempo, velho? Ixi, já era Eu digo que agora o cortezinho que eu fiz ali na curva Ele que vai me atrapalhar agora de fazer os tempos Vocês notaram que assim que eu cheguei ali onde eu cortei a curva O tempo foi sumindo, né? O tempo foi caindo em uma velocidade absurda, né? Vai lá Vai lá Nossa, mano Mais e meio segundo já Olha isso, mano 700 Já não dá nem para continuar mais Não dá, cara Não dá Olha isso, velho Vou até entrar para o box, cara Não vai adiantar Não vai adiantar mesmo Deixa como tá mesmo, entendeu? E é torcer para que os caras não me joguem muito para longe, né? Muito para baixo Porque garanto para vocês que alguém vai fazer Um tempo melhor Isso eu posso garantir Bom, se a gente for pelo menos para o Qualify One, né? Aí a gente decide lá, né? Aí a gente decide lá Correndo mais do que o máximo, né? Mais do que no limite Pelo menos eu vou tentar, né? Porque essa pista aqui, o bagulho, é louco O bagulho fica louco, velho É melhor que o meu, né? Vamos olhar aqui Eu nem percebi se alguém passou eu Vamos ver É, passaram, mas não foi muito, né? E o Verstappen fez um 6, mano Minha nossa senhora Isso aqui me preocupa, velho Um 6 Ele já conseguiu baixar o tempo Então agora está na minha responsabilidade Também baixar esse tempo Porque o Verstappen pode baixar esse tempo agora Então se eu fizer um 6 Eu estou garantido pelo menos entre os primeiros ali Né? Então vamos lá então Vamos sair já Bom, quase certeza que alguém vai estar na minha frente, né? É óbvio isso, né? Sempre acontece isso, né, cara? É impressionante isso Por mais que a gente acelera para sair na frente Mas sempre tem alguém, velho Sempre tem alguém que sai antes É impressionante Ah lá, não falei? É impressionante Como sempre tem alguém que sai antes, mano Inacreditável isso Tá Ganhei bastante aderência aqui nessa curva agora Vamos ver A curva perigosa é essa daqui, ó Que eu já errei É, não errei totalmente, mas Não foi exatamente como eu queria fazer ela, né? Ó, já tem gente fazendo um 7 Ah, que droga Não acredito que eu apertei o botão sem querer da câmera, velho É inacreditável isso, mano Uh, um 6 Isso, um 6.9 Maravilha Véi do céu Consegui fazer Abaixo de um 7 Um 6.9, mano Incrível Agora eu curti, velho Primeira posição É claro que alguém vai fazer melhor que eu, óbvio É impossível para apenas uma volta Ai Tranquilo, Jeff Já vou entrar nos boxes, já É inacreditável, mano Como é que é, velho Assim que você faz um tempo É muito difícil Você tentar alcançar esse tempo, velho É muito difícil, mano Pelo amor de Deus, cara Ai, ai, ai Quase errei aqui Beleza Beleza, primeiro Sainz está em segundo Norris terceiro Hamilton ao quarto E o Pérez é o quinto É claro que Voltando para os boxes Na hora de voltar É claro que os caras vão fazer tempo melhor que isso Isso, eu dou minha palavra para vocês Os caras vão fazer melhor tempo, cara Não tem como, velho Não tem como É muito difícil Alguém não fazer um tempo bom Tá ligado É muito difícil Mas, pelo menos O que me conforta é saber Que eu vou largar entre os dez primeiros Pelo menos Tá E aí a gente pode resolver isso no sprint Porque Essa classificação é por sprint Não é para corrida, né O que vai para corrida É o tempo que a gente vai conseguir É o É a classificação no sprint Tá Aqui a classificação É por sprint E no E na corrida A gente vai Largar Conforme a gente Correu no sprint, né O O resultado do sprint É o que vai decidir A largada da corrida Eu acho muito injusto isso Mas tudo bem, né O que eu vou falar, né, cara Tem muito que eu possa falar Vamos ver se eu consigo baixar Meu tempo de 1.48 De 1.6, né 1.6.9 E aí E aí Ah, que droga, velho Essa curva também aqui, ela trola legal A gente viu É, não vai dar certo não, cara Não vai dar pra Bater meu tempo não, viu A não ser que eu faça uma ótima curva aqui agora É, não deu certo não Tá vendo, um 7.1 Vamos ver Olha como a gente perde tempo aqui, cara Eu fico impressionado com isso, velho Olha como a gente perde tempo, velho Ah, já era Não vou, eu, é sério Não vou nem tentar mais, galera Acabei de errar a curva mais básica Que eu poderia fazer agora Nessa volta Olha isso Desculpa aí Vou tentar, vou entrar no box Eu não tô nem aí Pra Pra minha classificação E outra É por sprint mesmo, então Tanto faz, tanto fez, né O que vai valer mesmo é o sprint Que vai ter logo mais à noite, né Então É isso Vamos ver Que posição que a gente vai largar no sprint Bora ver que posição que a gente vai largar no sprint E aí Se caso a gente largar muito atrás A gente recupera no sprint E aí na Na corrida A gente larga em primeiro Porque com certeza no sprint Eu vou ganhar a corrida, né Não tenha dúvida Eu vou fazer de tudo Pra ganhar esse sprint aí Tá Tá, vamos lá então Vamos passar o tempo aqui Lembrando que a gente tem Um ponto Um 6.9, né Vamos ver a galera aqui Tá, tranquilo Pontos Terceiro É, realmente eu sabia que alguém ia passar eu, né Por muito pouco, né É isso então Bom galera É isso aí Esse foi a classificação Pro sprint Que vai ser logo mais à noite Tá Às 7 horas da noite Beleza Então fiquem espertos aí Que a classificação tá saindo agora de manhã, né Às 11 horas E às 7 horas da noite Vai ter o sprint Da corrida Do De Red Bull Ring Né Que é na Áustria E amanhã Sábado 11 horas da manhã Corrida Tá A corrida definitiva Fechou? Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Que acompanham até aqui E eu te vejo amanhã Beleza? Aquele salão pra todos vocês É nóis